Olá! Boas-vindas ao canal da LocalWeb! Eu sou o Jonatas e hoje vim trazer uma dica bem simples e rápida, porém muito preciosa. Como fazer para definir o seu domínio como principal? Bora aprender? Roda a vinheta! Por padrão, o criador de site já possui um endereço temporário pré-configurado, mas é necessário que este endereço temporário seja posteriormente trocado por um domínio próprio. Veja como é simples a seguir. Acesse o painel de criador de sites, acesse o site www.lwsite.com.br barra panel barra sites e utilize seu usuário e senha da LocalWeb nos campos indicados. Em seguida, uma lista de domínio será mostrada, com alguns sites criados por você ou vazia caso não possua nenhum site. Neste caso, vamos considerar que você já possua um domínio. Agora clique em Administrar, no canto direito da linha do domínio. Em seguida, um menu no canto esquerdo aparecerá e você deverá clicar em Site. Depois clique em Definir endereço. Serão listados alguns domínios ou nenhum. Caso nenhum tenha sido mostrado, clique em Adicionar domínio. Siga com a configuração, preenchendo os campos conforme solicitado pela página. E caso o domínio não seja adicionado, pode ser que você precise realizar uma configuração no seu registro de domínio, se o mesmo estiver fora da LocalWeb, como por exemplo, na Registro.br. Para este cenário, vamos deixar o link na descrição do vídeo da configuração na Registro.br. A seguir, você deverá clicar na seta do lado direito do domínio desejado e clicar em Definir como principal. E pronto! Seu domínio estará configurado como seu principal. Caso tenha outra dúvida relacionada a este tema, recomendamos que você visite a nossa Central de Ajuda LocalWeb. Lá você poderá encontrar diversos outros artigos para lhe ajudar. Basta acessar www.localweb.com.br barra ajuda. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal da LocalWeb. Até mais! Tchau! 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 Tchau!